Ora, perdoa mãe, a todos os conselhos que eu joguei fora Perdoa mãe, por eu ter abandonado a escola Seca assim Salve família, como que cês tão da hora legal? Espero que sim rapaziada Comigo tá da hora, tudo legal Rapaziada, eu tô muito feliz aí, certo? E consegui trocar o nome do meu canal Nossa, uma satisfação Chegando aí os 9 mil, certo? A cada um que tá chegando pra somar, agradeço aí de verdade, certo? Se inscreve nos que é o nosso parceria rapaziada Dá uma força lá pros humanos, pros humanos dá maior força pra mim também Daquela forma, certo? E vai no canal do K80 RGS rapaziada, fala que veio por mim, certo? Dá uma força pros humanos lá É nóis rapaziada Rapaziada, esse vídeo aqui Eu vim fazer Pensei que fazer agora Deve ser umas 6 horas agora Certo? E eu já tava me pensando E eu vim fazer esse vídeo rapaziada Fondo pra vocês tanto de curso Que eu fiz, certo? A quantidade de curso que eu fiz Tô aqui com as apostilas Certo? E eu vou tá mostrando pra vocês Certo? Se inscreve no canal E é nóis rapaziada O primeiro curso que eu fiz rapaziada O primeiro curso O primeiro curso que eu fiz Foi o internet navegador Certo? Maneira infecilante Rapaziada, vocês podem ver Certo? Certo? O segundo curso rapaziada Foi o Adobe Premiere Certo? Ó Outro curso foi o Microsoft Firepoint 2010 Certo? Ó O quinto curso rapaziada Foi o Adobe Photoshop É... O sexto curso é Desde me engano Secreto da área digital Rapaziada O sétimo curso é O CoreDRAW avançado O oitavo curso É em informática É... Informa... Introdução à informática O nono curso rapaziada Foi o Windows 8 O décimo curso O Adobe Premiere Sim, o Lucas 20 produziu Feita pra tu ver O curso Adobe Illustrator É outra introdução à informática Certo rapaziada É... Então rapaziada Eu indico pra vocês Você que for da região aqui de Guarujá Vizente de Cavalho Rapaziada Recomendo muito rapaziada Você está indo Ali na... Na SOS Certo? Fazer os cursos Acho que ir os cursos Certo? Rapaziada Eu indico muito rapaziada Olha o tanto de curso Que eu fiz rapaziada Olha o tanto rapaziada Ó... Ó... Olha isso rapaziada Olha isso Olha isso Ó... Ó... Deixar em fileirinha rapaziada Pra vocês verem o tanto Que eu fiz Certo? Ó... Olha isso rapaziada Olha o tanto de curso Que eu fiz mano Qual é a chance tio Dico muito pra vocês aí Você que for da região Que nem eu falei Guarujá Pra você de Cavalho Rapaziada Vai lá na SOS Certo? Vai lá Se informa Tem uns cursos da hora Vá Certo? Eu vou estar fazendo mais curso Rapaziada E eu decidi fazer isso aí pra vocês rapaziada Eu vou estar na vida também rapaziada Não só vídeo de... De grau Certo? Eu vou mostrar um pouco da minha vida O que que eu faço Tá ligado rapaziada? Esse rapaziada Ó... Gravei... É seis horas agora Certo? Rapaziada Não tem sangue Ó... Tá quase de noite Certo? E é isso aí rapaziada Se inscreve no canal Deixa o like Tamo junto Marcelo Milgrau Ha... Canal mais chato do YouTube Ei Certo? Tchau 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 Tchau